TNS, cai pras mãos do nosso capitão, maluque, leva o Henrique, do mal, a situação dele é super difícil, não consegue pegar o cara do bomb, seria o Lato nesse 1x3 pra impedir os caras de fazer o décimo ponto, Lato, finaliza um, finaliza o outro, DCZ, ai meu Deus do Flick, 16x9, equipe da GodScent consegue 16 pontos em sequência.